Olá, como vai? Estou tirando uma folga do filme do Frank Beaumont, sabe? Pensei que talvez você pudesse me ajudar com um curta que eu estou fazendo, lá em Edimburgo. Aposto uma corrida até lá? Brincadeira, tô velho demais pra isso. Conhece um curta chamado C'est un rendezvous, do Claude Lelouch? Olha, não sou muito ligado em cinema de arte, mas esse tem os oito minutos mais famosos de gravação de uma corrida por Paris. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Música 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 Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à esquerda. Curva à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Estou fazendo uma homenagem, porém usando a capital mais bonita de toda a Europa. O que você me diz?